Não é só relativamente ao negócio do restaurante que Roger Rubio saiu prejudicado, graças à sua amizade com Filipe Camus. O brasileiro, que atualmente reside em Madrida, conta mais um episódio em que foi vítima dos deveneiros do agricultor da guarda. Tudo aconteceu quando, no prédio em que vivia, o Filipe fez uma ligação para ter louche sem pagar no armazém, onde guardava coisas do restaurante. Os vizinhos não gostaram da atitude e consideravam-na perigosa. Começa por contar o antigo amigo do agricultor. A revolta dos vizinhos era tanta que um dia puseram-lhe um palito na fechadura da porta do armazém para que ele não conseguisse entrar. Tudo isto aconteceu quando os animes entre Filipe e Roger já estavam exaltados. O galã do Rio e Tichoudacique desconfiou que tivesse sido o homem que convidou para seu sócio. Ele estava tão furioso que, com um canivete, riscou-me o carro todo e foram-me os pneus. Eu vi da janela. E houve mais gente que viu. Tenho testemunhas do que aconteceu. Isto fez com que eu entrasse com outro processo em tribunal? Revela. A flash. Também teve acesso a esses documentos e verificou que realmente os dois estão a braços com a justiça. Apesar de ter recorrido ao tribunal, Roger confessa que pensou em desistir do processo exatamente por não saber do paradeiro de Filipe. Ele fugiu. Eu não sabia dele. Achei mesmo que isto já não lhe ia dar em nada.